Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e trago a partir de agora para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer está no nordeste do país, é a primeira viagem dele à região como presidente. Temer visita as cidades de Pernambuco e do Ceará. Então vamos falar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e traz outras informações para a gente sobre essa viagem. Luana, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Pela manhã, o presidente Michel Temer assinou em Surubim, Pernambuco, duas ordens de serviço que vão levar água à população que vive no agreste pernambucano. Uma das ordens de serviço destina 12 milhões de reais para recuperar e modernizar a barragem Jucazinho. A previsão é que essa obra, que vai ter como foco a recuperação e a modernização da barragem, que a primeira etapa dela fique pronta até o meio do ano que vem. O açude atende 12 municípios e mais de 850 mil pessoas vão ser beneficiadas com as melhorias no reservatório. A outra ordem de serviço, assinada hoje pelo presidente Michel Temer, destina mais de 33 milhões de reais para a construção de uma adutora emergencial que vai interligar o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. Essa obra, José Luiz, vai abastecer 15 municípios que hoje só recebem água pela operação Carro-Pipa do governo federal. Cerca de 200 mil pessoas vão ser beneficiadas e a previsão é que a interligação fique pronta até abril do ano que vem. José Luiz? Sem dúvida nenhuma, uma obra muito importante para a população daquela região, região nordeste, né? Muito obrigado, Luana. Bom trabalho para você. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, desacelerou. Vamos ver os números aqui no telão? Já está aqui. Olha só, o IPCA caiu de 0,26% em outubro para 0,18% em novembro. Esse índice é menor do que o de novembro do ano passado, quando a inflação tinha sido de 1,01%. No acumulado do ano, a inflação está em 5,97%. Houve queda nos preços, principalmente, dos alimentos e bebidas. Segundo o IBGE, esta é a menor inflação para o mês de novembro, desde 1998. E o IBGE também divulgou hoje os números da construção civil no país. O índice em novembro ficou em 0,1%. Com isso, o custo para construir o metro quadrado ficou em R$ 1.022. Nos últimos 12 meses, o aumento no custo da construção civil chegou a 6,18%, abaixo do registrado no período anterior. E termina hoje o prazo para inscrições em vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A repórter Natália Mello tem as informações. Podem concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, aqueles que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Os interessados também devem comprovar a renda mensal familiar bruta, que não deve ultrapassar três salários mínimos. O FIES já beneficia cerca de 1,9 milhão de estudantes em todo o país. As inscrições podem ser feitas na internet, no sistema informatizado do FIES, o CIS FIES. De Brasília, Natália Mello. Por falar em educação, um satélite desenvolvido por alunos de uma escola municipal de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi lançado no fim da manhã, horário de Brasília, de um centro espacial do Japão. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira, conhecido como UbatubaSat, o satélite ficará na Estação Espacial Internacional e será colocado em órbita no dia 19 de dezembro. O satélite da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, de Ubatuba, tem duas cargas úteis, um gravador chip com a mensagem dos alunos, que será transmitida em órbita, e um experimento do INPE, para estudar um fenômeno que compromete a captação de sinais de satélites e antenas parabólicas em países localizados na linha do Equador. Quase 260 mil agricultores da Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí vão receber o pagamento do Garantia Safra a partir deste mês. O seguro é para agricultores que perderam no mínimo 50% da produção devido à seca. O pagamento do benefício é feito em cinco parcelas de R$ 170. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouquinho às 4 da tarde na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho